Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Luciana Madeira. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer mais algumas miniaturas de massa durepox. Lembrando que aqui no canal já tem vários vídeos ensinando a fazer várias coisinhas fofas para decorar o seu jardim. E eu usei a massa durepox. Essa massa vem em duas cores e você tem que manipular dois pedaços iguais das duas cores até obter uma mistura homogênea. E vai ficar nessa cor cinza. Fiz um rolinho e moldei dessa forma para fazer o corpinho do caracol. E para fazer as antenas usei dois pedaços de arame galvanizado número 20 e fiz as anteninhas. Só encaixei as anteninhas ali na parte da cabeça, não precisa usar cola e vamos esperar secar bem. Depois vamos fazer outro rolinho com essa massa e é muito fácil fazer a outra parte do corpinho. É só ir enrolando dessa forma, fazendo o caracol. Olha, bem simples de fazer. Você vai enrolando e depois é só encaixar ali no corpinho do caracol. E esperar secar por 12 horas para depois pintar. E para fazer o cogumelo fiz o corpinho, duas bolinhas para fazer os pezinhos, duas coxinhas achatadinhas para fazer os bracinhos. E é muito importante deixar secar, gente, essa massa durepox em cima de um papelão para não ter perigo dela grudar aí no móvel, na sua mesa, tá? Depois fiz a parte de cima, depois que secou bem é que eu fiz a parte de cima. E depois de tudo bem seco, passei uma demão de tinta PVA para artesanato na cor branca. E depois é só pintar conforme preferir. E esse foi o resultado do meu caracol. E o cogumelo ficou assim. E depois que a tinta secou bem, é só aplicar o verniz acrílico brilhante ou o verniz brilhante em spray. E esse foi o resultado final. Espero que você tenha gostado das minhas miniaturas de Durepox. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos. para ajudar o canal a crescer. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.